A minha afinidade com a bicicleta foi, desde pequeno, foi bem legal, mas nunca foi tão específica, tão completa que eu tenho agora. Agora eu tenho muito mais confiança de tanto na minha bicicleta e na bicicleta dos clientes. Sei que eu vou entregar um serviço top. Na minha cidade, eu abri uma bicicletaria nova e aí um amigo meu me viu trabalhando numa outra, na mesma cidade, e gostou. E aí quando eu saí dessa, ele falou, vamos formar você aí desde o zero aí na escola para tu, que é referência. Ah, eu conheci faz tempo, eu conheci pelas ferramentas, pelos vídeos também que a gente vê na internet, para poder, que eles ensinam a utilizar da forma correta. Que é basicamente formar um mecânico completo. Fazer com que aquela pessoa que é insegura, que às vezes não sabe nada, seja uma referência na cidade dela. Principalmente quem vem aqui, tem o interesse de eu trabalhar na bicicletaria, eu abrir, ou até mesmo mexer na própria bicicleta. Com certeza, com certeza, é uma escola excelente. E a pessoa que fizer é só daqui confiante, que vai conseguir dar conta na oficina. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti